Estamos celebrando um ano novo aqui no Íbano E aqui tem de tudo, tem até ativo Você está gravando? Eu vou gravar direita Eu vou gravar direita Eu vou gravar direita Eu vou gravar aqui no chão Eu vou gravar aqui no chão Bem, elas são elas Eu vou gravar aqui no chão A CIDADE NO BRASIL 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 Vão ver! Hoje eu estou sem molho! Como você está fazendo? Muito bom! Aqui está o Núñez. Aqui está o Núñez. Aqui está o Tcharo. Aqui está o Núñez. Aqui está o Núñez. Aqui está o Núñez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Qual é o dia, o dia é o dia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O dia é o dia? O dia é o dia 1 1 1 1 de janeuari 2015 Yeah! Oh, yeah! E jogo resultado 1 to 3 2 1, no, no, no 1, no 2, no 1, no 1, no 1, no 2, no 2, no O que é isso? Feliz Navarro Feliz Navarro Feliz Navarro